Amigas e amigos do Rio Grande do Sul, aqui fala o senador Luiz Carlos Reins. Estou fazendo uma conclamação para que você esteja em Brasília no próximo dia 7 de setembro, na esplanada do Ministério, não podendo, venha a Porto Alegre. Lá, da mesma forma, no Parcão, faremos uma grande mobilização em favor do voto impresso, do voto auditável e também em favor das liberdades contra a ditadura do Supremo Tribunal Federal. Conto com vocês e vocês contem comigo. Estamos juntos no próximo dia 7 de setembro, no Parcão, em Porto Alegre.